Música Bem se quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro teu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o seu corpo Pensando sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem se quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais E o meu destino é meu melhor prazer E o meu destino é meu melhor prazer Me beija e me faz esquecer E o que eu quero sentir Encerrante O que eu quero sentir O que eu quero sentir E o meu destino é meu melhor prazer E o meu destino é meu melhor prazer E aí